Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Rainbow Six Mapa Avião O que vai dar pra fazer? Refém, pega embaixo primeiro, eu acho que eu não vou de... Eu vou de Matejão Ah, não tem tem Marte, mano Pronto Vamos de T-Mite Eu não sei jogar com ele, muito bem Só algumas vezes eu dou uma cagadinha, né? Os caras gostam de marotar naquele, em cima, mano Eu não sei como o time adversário joga, mas esse mapa aqui é muito chato por causa disso Eu acho que eu não vou levar meu drone lá no... Lá no objetivo Eu vou colocar Egg São dois pontos que o pessoal gosta de marotar Então Se for embaixo Se for embaixo, compartimento de carga, eles vão marotar ali no meio, na parte de baixo Se for em cima, eles marotam na parte de cima ali Não sei como que os caras vão fazer Vamos ver Vou subir Vamos subir lá, vou deixar meu drone no lugar estratégico Teve alguém que caiu, é do meu time? É necessário encontrar o refém Não, time adversário Eu não vou Eu não vou lá Confirmado O refém foi localizado É meio Não Não Você não vai pegar não, meu filho Eu sei que vai ter gente que vai querer marotar Ali não vai ninguém 5 segundos para inserção Bom, aqui não vai ninguém Aí, tem mais um Nossa, o carro estourou e eu peguei Pelo menos peguei um Mas no susto, mano Você é rucco Tem em cima Só o pulse agora Agora os caras tem que tomar cuidado Daê Boa Nossa, eu matei o cara do susto, mano Deixa eu ver como que eles vão jogar Vamos de Hulk Porque Esses dois Esses dois esmalotam mais Eu já pegava o personagem rápido Então eu vou fazer mais suporte No mesmo local que a gente Eu não sei se vai ter grass Se tiver A gente está meio rascado Então vamos reforçar aqui Vou jogar um aqui Para o pessoal Vai, sai Aí Vamos ter que reforçar Aqui também Tem que reforçar Aqui é muito chato Tem ninguém que vai amagotar aqui Mas ninguém vai subir aqui Ninguém vai subir aqui Eles estão nem fora ainda Atrás de mim tinha Cego isso Onde o cara me pegou Ah, já sei Eu não vi o grass, mano Que merda Eu não vi ele subindo O grass lá na frente do avião As câmeras estão tudo estouradas O inimigo tem a localização do refém Não tem câmera nenhuma, mano As vezes é bom ir de valk O meu também foi assim Tem um alçapão ali Alçapão Tem tweet É Morreu um Essa janela ainda mira Ela é Muito complicada De jogar com ela Se não tiver Multima É fogo É Complication Eu me dei bem Com o jacal A última vez Eu não queria jogar De gresma Eles podem pegar Embaixo Onde o martelão Dessa vez Será que você ia pegar Um temate Mas o problema é que Eu tenho que jogar Com o que eu sei jogar Né Precisamos resgatar o refém Com certeza É embaixo Com certeza Sabia Eu sabia Deixa eu ver uma coisa Antes de eu fazer merda Antes de eu fazer merda Uma gota aí De novo Brunei 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 E aí Tchau, tchau. Ae, boa Nossa, como o cara não matou ele Nossa, como o cara não matou ele Sem brincadeira Nossa Essa me surpreendeu Eu vou armar isso aqui Eu tô com um C4 Tem gente que gosta de jogar com a mira, né, mano Mas a mira é uma espada de dois gumes Que não dá certo, mano Vamos lá, gente Reforça aqui, ó Eu reforçar já Reforçar aqui também E vou armar os meus Minhas trevas Colocando a lenda Tudo certo FBA ativo nesse setor Só mais 10 segundos Restam 5 segundos Revenha em local seguro Parece protegida A armadilha na passage Afastar da área de explosão Pega, torceio Vai, porra É, então um agente inimigo Chego vivo Lançando granada fraga Ae, ganhado Os inimigos foram eliminados Boa Muito bom a partida Eu fiz alguma coisa Pelo menos nessa, né Matei quanto? Matei um só, né Não, matei dois Morri dois Matei dois Morri dois Eu fiz alguma coisa Então é isso aí, gente Se você gostou Deixa aqui Gostei aí embaixo do vídeo Se inscreva no canal Pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui!